Música Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um bombom de ninho com paçoca maravilhoso. Aquele bombomzinho redondinho que não precisa de forminha, não vai no fogo, super rápido. Cuide o gosto de vocês assim, comente pra mim o que você achou dessa receita, compartilhe muito em suas redes sociais e vem comigo. Tratário, vamos pôr aqui 200 gramas de leite em pó. Vou pôr com esse leite em pó duas paçocas grandes, trituradas, olha, eu vou triturar na mão assim mesmo, bem grotesco. Eu quero pedacinhos mesmo ali no meio. Tô utilizando essa paçocinha aqui, olha, que ele é quadradinho, eu venho aqui e faço esse processo aqui, olha, só desfarelando ela. Aqui eu vou pôr aproximadamente umas 3 colheres de sopa de leite condensado, vai chorando aos pouquinhos até pegar um ponto de massa. Vou misturando e colocando o leite condensado aos pouquinhos, até formar uma massinha. Quando chegar no ponto eu mostro pra vocês. Massa pronta, olha, ficou assim, uma massa bem boa ali pra modelar. Vamos fazer bolinhas, eu vou fazer bolinhas de aproximadamente 20 gramas, porque eu não quero meu bombom tão pequeno. Mas pode fazer mais pequenininhas aí, caso você queira. Só você bolear até ela formar uma bolinha. Bolei aqui todas e agora a gente vai banhar no chocolate. No meu prato eu tenho chocolate fracionado. Fiz como manda ali sempre na embalagem, né, você derreter, chocolate fracionado, no micro-ondas de 30 segundos ou até mesmo em banho-maria na panela ali, na boca do fogão. Então eu derreti o meu no micro-ondas e agora eu vou banhar todas as bolinhas do meu bombom. Com o auxílio de um garfo eu vou banhando tudo. Passo pra cima de um papel filme que tá já aqui em contato com a minha mesa, tá pessoal? Eu não tô colocando na mesa, que na minha mesa tem um papel filme. Mas se você quiser também, você pode colocar em cima de um papel manteiga pra tá secando. Como aqui no Paraná tá muito frio, pessoal, eu acabei deixando secando fora da geladeira mesmo. Porque tá bem frio, então o caçupinho cresceu super rápido. Mas se na sua região é quente aí, tiver um clima bem quente, leva pro freezer por 5 minutinhos até o chocolate cristalizar. Vou banhar aqui todos. Banhei todos, agora vou deixar secar e já venho aqui com o resultado pra vocês. Banhei todos, agora vou deixar secar e já venho aqui com o resultado pra vocês. Banhei todos, agora vou deixar secar e já venho aqui com o resultado pra vocês. Obrigado.